Hello there, Marcelo Dutra falando aqui... Saúde! Obrigado! Falando aqui diretamente... Coronavirus! Não, 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 não mesmo, não mesmo. Olá, nós estamos em mais um vídeo da nossa série Wave Tips e no vídeo de hoje eu gostaria de falar com você o que a gente geralmente fala em inglês quando nós espirramos. Em inglês nós chamamos isso de sneeze, né? Espirrar, sneeze. E eu espero que você entenda através dessa história, que é uma história contada nas escolas americanas, como que a gente procede ao ver uma pessoa espirrando bem na nossa frente, tá bom? Antes de mais nada eu gostaria de pedir a você que curta, compartilhe, comente nesse vídeo que a gente possa ajudar outras pessoas a conseguir falar inglês de verdade e que você possa me ajudar igualmente com o seu comentário e com a sua curtida e que assim você possa ter a oportunidade agora de motivar a mim mesmo a trazer esse conteúdo para você gratuito todos os dias. Dito isso, eu gostaria de convidá-lo a estar conosco nas nossas redes sociais Wave Imersão Linguística, você pode procurar aí no YouTube Wave Imersão Linguística ou nas demais redes sociais, nós estamos aí no Instagram arroba Wave Imersão, Facebook arroba Wave Imersão e também no Twitter, arroba Wave Imersão você pode procurar o nosso contato, se inscrever, nos seguir e participar recebendo esse conteúdo gratuito que eu entrego todos os dias para você, tá bom? Então é isso, vamos falar de sneeze e o que a gente fala em inglês quando as pessoas espirram na nossa frente. Definitivamente não é coronavirus, tá? Mas a gente diz, a gente trata, a gente usa palavras diferentes das quais nós utilizamos aqui no Brasil. E por que isso? Primeiramente a gente precisa entender que quando uma pessoa espirra aqui no Brasil a gente fala saúde para ela não é porque ela está com saúde ao espirrar, não muito pelo contrário. A gente fala saúde para ela porque ela está aparentemente doente e a gente deseja saúde para esse indivíduo. Então se você está desejoso, desejando saúde para alguém você fala saúde quando a pessoa espirra e a resposta é amém, nós todos, não é assim? Geralmente é assim. Em inglês, quando a gente espirra, vamos sneeze a gente fala God bless you e a resposta geralmente é thank you. Igual eu utilizei aqui uma mesclagem aí, né? De um espirro com uma pessoa dizendo saúde e eu respondendo obrigado. Mas só para você entender que em inglês é dessa forma que a gente trabalha. Olha, quando você espirrar em inglês ou que uma pessoa espirrar na sua frente, você vai utilizar três palavrinhas, caso você deseje, que são as palavras God bless you. God bless you. God bless you. E aí se você desejar, você pode encurtar isso e falar bless you. Bless you. Uma forma um pouco mais rápida de você falar God bless you. E se você ainda desejar, você pode encurtar isso mais um pouquinho e simplesmente utilizar bless. Bless. Lembre-se que time is money. Então, via de regra, o americano está tentando sempre encurtar as coisas. Mas não somente o americano, né? Se você parar para pensar, para analisar bem, nós realizamos isso também aqui no Brasil, aqui com o nosso português. A gente está sempre tentando juntar, ganhar tempo, encurtar as coisas, unificar palavras, não é mesmo? Em inglês isso também acontece. Então, essas três formas, na verdade, se você for pegar a representação disso ao pé da letra, o que isso significa? É Deus te abençoe. God bless you. Deus abençoe você. Deus te abençoe. E a gente encurta isso falando bless you ou encurta um pouco mais e fala somente o bless. A resposta deve ser thank you. porque a pessoa desejou para você que você seja abençoado, você agradece, obrigado. E a resposta de volta deve ser you're welcome, que é de nada. Então, simplesmente welcome, que é de nada. É interessante isso, né? Porque em português nós desejamos saúde para alguém e a pessoa responde amém. Amém nós todos? Ou algo do tipo. Em inglês a gente fala Deus te abençoe e a gente não responde amém. A gente responde obrigado. É engraçado, né? É interessante analisarmos isso. Bom, enfim. Com esse entendimento em mente, é importante você entender agora de onde vem isso, de onde surgiu isso. Essa ideia do God bless you, ela vem com os pilgrims, que foram os primeiros colonizadores, os primeiros a chegarem na América do Norte. Depois que os Estados Unidos, a América, né? Foi descoberta, a América do Norte foi descoberta, algumas pessoas residentes da Inglaterra, ingleses, eles desejaram sair da Inglaterra e migrarem para a América do Norte. No intuito de terem mais liberdade, né? A busca era por liberdade. Liberdade de expressão, liberdade política, liberdade religiosa, enfim. Liberdade. Era essa palavra, freedom. E eles foram chamados de pilgrims, os pilgrims, ou pelegrinos. Quando eles chegaram na América do Norte, eles tiveram contato com os índios. E aí, esse contato, inicialmente, foi um contato muito amigável. Só que, na América do Norte, nessa época, nos Estados Unidos, né? Que ainda não existia. Mas, nesse lugar, na América do Norte, não existia o vírus da gripe. Naquela época, ainda não existia o vírus da gripe. Contudo, na Europa, sim. Então, naquela época, os pilgrims trouxeram com eles o vírus da gripe. Você precisa entender que nós estamos falando de centenas de anos atrás, né? E era uma coisa diferente. Assim como hoje, o coronavirus está aí no nosso meio, e bagunçando a nossa vida, naquela época, o vírus da gripe fazia o mesmo. E matava muita gente. Muita gente. Bom, com o contato com os índios e com o conhecimento que foi passado para os índios sobre Deus, sobre Jesus e afins, e com o vírus da gripe, né? Playing a big part here, ou seja, participando ativamente dentro desse processo, os índios perceberam que a pessoa, quando espirrava, durava uma semana, duas e, pão, já era, morte. E aí eles entenderam o seguinte, misturaram um pouco as crenças e disseram assim, bom, se a pessoa espirra daí uma semana, duas, no máximo, ela morre, isso quer dizer que, quando ela espirra, a alma dela sai do corpo. E quando a alma dela sai do corpo, não tem como mesmo ela permanecer viva, né? Então ela morre. Essa foi a explicação dos índios. E aí, com a mistura de ensinamentos, eles começaram a dizer o seguinte, hum, e se a gente disser, Deus te abençoe, será que a alma volta para dentro do corpo novamente, a pessoa sobrevive? Esse foi o questionamento que os índios fizeram. E eles começaram a usar isso, né? A pessoa espirrava e, Deus te abençoe! E aí, quando eles começaram a usar isso, acredito eu, uma suposição pessoal aqui, deve ter tido um caso em um milhão em que a pessoa sobreviveu, e aí pegou a ideia, né? De, ah, Deus te abençoe, é a solução para os problemas da gripe. E assim ficou até o dia de hoje. Uns tempos atrás, eu estava assistindo televisão, e passou, naquele seriado do Simpsons, passou Bart Simpson na frente da professora, contando essa história para os alunos, através de um trabalho que foi passado pela professora dele, ali naquele episódio. E quando eu assisti esse episódio, eu falei, olha que legal, eu queria muito que os meus alunos estivessem assistindo esse episódio agora, porque eles veriam a história que eu sempre conto para eles. Essa história me foi contada também na escola, nos Estados Unidos, quando eu morava lá, quando eu estudava lá, a minha professora de história nos passou essa história. E é muito comum isso, a gente aprende dentro da história americana, essa história que eu acabei de contar para vocês. Então lembre-se, todas as vezes que uma pessoa espirrar, você vai dizer, God bless you. Se você desejar encurtar, você vai dizer bless you. E se você desejar encurtar um pouquinho mais, você vai dizer bless. E a resposta deve ser sempre thank you. Thank you. E a outra resposta da pessoa vai ser you're welcome, ou simplesmente welcome. Tá bom? Novamente, eu espero que esse vídeo tenha surtido efeito na sua vida, que tenha lhe ajudado de alguma forma, que você tenha aprendido algum conteúdo de valor, e que você possa colocar isso em prática aí dentro do seu mundo, né? Dentro do seu universo. Um forte abraço e nos vemos novamente amanhã com mais um vídeo da série Wave Tips. Take care and bye bye.